Nesta noite passada, o poderoso Deus de Israel falou comigo a respeito da igreja, da igreja nesta terra e da igreja fora desta terra, e em um ponto eu vi o clero sênior, os arcebispos e os arcebispos de todas as outras nações da Austrália, eu vi o doutor Amish e muitos outros, então eu vi outros de nações que ainda não estão vindo aqui. Novamente, nesta noite passada, o Senhor Jeová, o poderoso Deus de Israel, Jeová Elohim, o Criador de todo o universo, aquele que criou toda a criação por Cristo Jesus, e ele também criou a nova criação depois da queda, a nova criação por Cristo Jesus. O tremendo Deus de Israel falou comigo, o povo abençoado, e nesta conversa, nesta noite passada, o Senhor apresentou para mim a igreja, a igreja nesta terra do Quênia, e também todos aqueles altares globalmente, todos aqueles que são parte do arrependimento e santidade, eu vi todos os arcebispos do exterior, eu vi o professor Amish, mas eu vi todos eles alinhados, Charles Afram, eu vi a primeira dama da Nigéria, eu vi todos eles, Finlândia, eles estavam todos alinhados, Banza e Vimirelli, eu não posso enumerar, mas eles estavam de pé em fila, e eles estavam vindo para me encontrar enquanto eles passavam, eles passavam por mim enquanto eu os abençoava, então eu vi nações, onde aqueles líderes daquelas nações não vieram e não se submeteram a este tremendo mover de Deus na terra, e eles viveram e se apresentaram para mim, e eles disseram, eu sou deste país, eu sou deste país, eles disseram, até mesmo países da América Latina que ainda não se haviam se apresentado, aqueles também da Ásia, Europa e em todo o mundo, e naquele tempo, então eu vi o Senhor Todo-Poderoso me deu as folhas da árvore da vida, eu vi o florescer das folhas da árvore da vida naquele ponto, então o Senhor me traz para a igreja do Quênia, a segunda parte daquele sonho que o Senhor Deus Pai Yahweh estava apresentando para mim, tendo comigo para trazer para vocês, a segunda parte, então eu vi a igreja no Quênia, e também outras igrejas do exterior, mas ele me trouxe na igreja no Quênia, e eu pude ver outras igrejas do exterior também, e a igreja no Quênia, então eu vi a tremenda bênção do Senhor, que o Senhor colocou nas mãos da igreja do Quênia, eu vejo que a igreja no Quênia, vocês estão tendo cestas e containers, e havia grãos, este grão branco poderia ser milho, mas um tipo muito especial, havia grãos, e você tinha containers, grãos que haviam sido removidos dos seus estoques, e vocês tinham grãos, e grãos muito limpos, cada um de vocês, estavam tão cheios, suas cestas estavam tão cheios, e estavam transbordando até cair, até transbordar, um grão branco, muito limpo, muito saudável, e muito bem, muito bem construído e desenvolvido, e muitos de vocês, cada um de vocês na igreja do Quênia, vocês estão tendo este grão que o Senhor trouxe, o grão de Aue que Ele deu para vocês, vocês colheram muito grão, muito, muito limpo, então havia outros tipos de sementes, mas grãos muito limpos, e eles estavam transbordando e derramando, porque havia tanto, os containers que vocês tinham não eram suficientes para o Quênia, e eu vi isso aqui no Quênia, e por extensão, eu vou abençoar a igreja no exterior com isso também, eu vi que este grão estava transbordando de vocês, vocês tentavam segurar os grãos, mas eram tantas sementes que elas estavam transbordando, e fluindo e transbordando do container que vocês tinham, foi um tempo tão lindo, tão cheio de alegria, de forma que as pessoas estavam felizes e se cumprimentando uns aos outros, e havia tremenda alegria, pulsando na terra por esta alegria, por causa deste grão e esta grande colheita, e então eu vejo em um ponto, eu levantei a minha mão, e eu levantei o aleijado, eu levantei a minha mão, eu levantei e o Senhor disse, veja, você curou este aleijado, então há um tremendo momento que vai sobreviver a igreja, eu sei que neste tempo o Senhor está falando de juízo vindo ao mundo, ao mundo rebelde, há uma guerra nuclear está vindo que vai devastar a terra inteira, mas o Senhor não está cego para o seu povo, Ele não esqueceu o seu povo no meio deste juízo que está vindo, então para aqueles que são fiéis e se submeteram totalmente a esta voz de Yahweh, todos globalmente agora sabem que esta é a voz do Senhor Elohim, do Senhor Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, todos globalmente agora sabem que esta é a voz do Senhor Yahweh, e eu deixei muito claro para aqueles com os quais eu falei que o fato de que o Senhor permitiu que esta geração abram seus olhos para vê-los dois, apresentar os dois profetas, poder vê-los, eu disse que isso é quase inimaginável, isso significa que eles vão fazer algo tão grande que eles vão trazer esta terra de joelhos para chamar a atenção, você vê que neste tempo há uma guerra nuclear vindo, vocês viram que depois do Covid agora uma guerra nuclear, a nuvem de Deus, ai, a nuvem de Deus veio, a nuvem do Senhor Yahweh veio, e então hoje eu quero abençoar a igreja no poderoso nome de Jesus, eu vi as suas bênçãos de Yahweh, o Senhor me enviou para abençoar vocês, isto inclui a igreja no exterior, eu os abençoo no poderoso o nome de Jesus, e por estas bênçãos, o Senhor vai preservar o seu próprio povo, não importa o juízo que o Senhor trará para a terra, o Senhor vai preservar vocês que pertencem a Ele, o seu próprio povo, então o Senhor não esqueceu de preservar o seu povo, os seus eleitos, então o Senhor vai te preservar, até mesmo no meio do juízo que está vindo para devastar e destruir a terra, então o Senhor vai abençoar vocês ao contrário, e esta bênção eu libero hoje no poderoso nome de Jesus, mas agora por estas bênçãos, que os aleijados levantem e andam, que os céus surdos ou os cegos enxergam, e a sua provisão será tremenda, a provisão sobrenatural de Deus, Ele vai prover para a sua paz, para a sua saúde, a sua providência, tudo o que você precisa, as suas comidas, a sua provisão de dinheiro, o Senhor vai cuidar da sua cesta, foi isso que Ele me enviou para decretar para vocês, Ele me mostrou uma grande transbordar dos grãos que eram muito limpos, muito puros e poderosos, uma grande colheita que estava transbordando a ponto dos seus containers não serem suficientes para cada um de vocês, essas são as bênçãos que estão sendo derramadas e transbordando da igreja, que vão te inundar, que vão tomar posse de você, que vão te fazer transbordar a bênção de Aue no poderoso nome de Jesus, vocês no exterior, vocês são partes dessas bênçãos, das bênçãos de Aue, o Senhor Deus Todo-Poderoso, todos vocês do exterior que se submeteram a esta voz do Senhor, todos globalmente, até mesmo as crianças agora sabem que esta é a voz de Aue, então eu estou decretando hoje pelo poder da autoridade que o Senhor conferiu a mim, eu estou decretando as bênçãos de Deus, as bênçãos incomuns, bênçãos sobrenaturais, astronômicas, bênçãos Deus, as inacreditáveis bênçãos de Deus, eu abençoo vocês, todos que são obedientes a esta voz e buscam a justiça, arrependimento e santidade e estão se preparando para a vinda do Messias, a vinda do Salvador do mundo e eu libero essas bênçãos no poderoso nome de Jesus e o Senhor me enviou para transbordar vocês, para inundar vocês e dessas bênçãos, não apenas provisão e boa saúde e família, mas avivamento também, avivamento de família, avivamento nas suas igrejas e também abençoei vocês de tal forma que o Senhor vai curar pessoas deste dia em diante, eu vi aleijados que eu estendi a minha mão e pelo poder do sangue de Jesus eu levantei aquele aleijado e o Senhor disse, veja, você curou este aleijado e então o Senhor vai trazer cura até mesmo com essas bênçãos se movendo para frente em direção às ações de graças que serão na semana que vem ao mesmo tempo, haverá uma mega ações de graças, agora as bênçãos do Senhor vão te inundar, te transbordar, Ele vai cuidar da sua provisão, da sua comida, da sua saúde, tudo, todos vocês que estão buscando a justiça e a santidade e também as curas vão continuar a transbordar nesta terra e no exterior, as bênçãos estarão lá fora para todos os que se submeteram a esta voz do Senhor, eu vi os arcebispos do exterior que se submetam com esta voz que estão correndo com a obra do Senhor e preparando a igreja, então vocês são partes desta tremenda bênção do Senhor que eu estou liberando hoje no poderoso nome de Jesus, eu vi até mesmo outras nações que não vieram, até eles vieram agora e disseram, eles disseram, eu vim desta nação e eles se apresentavam com as suas credenciais, eu sou, meu nome é este, eu sou um pastor sênio, eu tenho várias igrejas, eu quero me submeter a voz do Senhor porque eu entendi que o Messias está vindo, porque a não ser que alguém ouça a sua voz se não ouvir a sua voz do Senhor, não verá o reino de Deus e eu ouvia eles apresentando suas credenciais diante do Senhor e eles também são parte desta bênção, eu os abençoei hoje no poderoso nome de Jesus e por estas bênçãos que os aleijados levantem, os olhos cegos abram e vejam, os ouvidos surdos abram, se tornem sensíveis, tumores de câncer desapareçam, fibroses, sangue, que as condições do sangue, leucemia, diabetes, hipertensão, lesão da coluna vertebral, fratura da coluna, daqueles que tem problema de discos e ossos que precisam de restauração, eu decreto esta tremenda bênção celestial sobre vocês no poderoso nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Legenda Adriana Zanotto